Ele simplesmente sabia quem eles eram. E só para você perceber e ver como José amadureceu, foi quando ele simplesmente cresceu e se tornou o governador do Egito. E eu desejo que você preste atenção nessa instrução, para que você amadureça também, e saia dessa condição em que você não consegue saber a quem contar os seus planos, porque algum dia isso pode te matar. Porque talvez Deus já está te tirando disso e você não quer simplesmente sair. Você se recusa a perceber, a aprender, a observar e a enxergar os sinais. José se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito. E sabe o que aconteceu quando ele descobriu que os seus irmãos vinham no Egito pedir comida? Ele simplesmente sabia quem eles eram. E não falou de primeira. Oh, meus irmãos, com toda a ingenuidade. Eu sou José, me venderam, mas eu já, agora me tornei uma pessoa muito importante. Trago o nosso pai, vamos todos sentar à mesa. Ele sabia que as suas atitudes já não deviam ser mais como aquele José. Aquele José do tempo em Canaim que contava tudo para os seus irmãos que queriam lhe fazer mal. José cresceu, amadureceu e já teve cautela. Já sabia como lidar com os seus irmãos e não revelou a sua identidade a eles. Por quê? Nem sempre nós conhecemos as pessoas. Tchau, 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 tchau.